Sabe qual que é o meu maior medo nessa história toda? Pandemia, ano 2020. Meu maior medo não é nem que eu morra. O meu maior medo é que a próxima geração não consiga reverter o estrago que nós não estamos conseguindo evitar. Eu quero falar agora da educação. O ano 2020 foi um dos piores anos para a juventude do Brasil, para a infância brasileira. Ficaram trancados dentro de suas casas. Depressão, distúrbios mentais, distúrbios alimentares, crianças cometendo suicídio. A taxa de suicídio dos jovens aumentou isso potencialmente, mas os professores, professores, não querem o retorno às aulas. Eles jogam aquela bandeira de se preocupar com a vida, de se preocupar com a vida dos seus filhos, e que por isso não se deve voltar às aulas. A verdade é que ali uma minoria de professores, uns sindicalistas de esquerda, sim, de esquerda, que estão agora realizando o seu grande sonho, que é continuar recebendo sem trabalhar. Porque é isso que eles querem. É isso o sonho de todo esquerdista, é receber dinheiro do Estado e não ser obrigado a trabalhar. E assim é o que está acontecendo nas escolas estaduais e municipais. Obviamente eles usam dos sindicatos, que são nada mais do que grupelhos de esquerdistas, para jogar a bandeira do não vote às aulas, preocupamos com seus filhos, o que é uma mentira. A educação, o sistema de ensino brasileiro, vem sofrendo uma destruição planejada desde os anos 90, quando Paulo Freire teve uma influência na elaboração do plano educacional. Sim, a ideologia do Paulo Freire fez com que agora professores odiassem nossos filhos. Você está duvidando? Veja esse post de uma professora, o nome dela é Adriana Abreu. Veja o que essa mulher fala. Eu queria mesmo que abrisse escolas para os filhos de rico, e que os pais, sem noção, se livrassem da chateação que os filhos causam. E se morresse bastante filho de rico, cadê o plural, gente? Aí sim nivelaríamos, sem acento, de forma mais humana. Que morram, então! Imagine um juiz desejando a prisão de inocentes, ou um médico desejando a doença de pacientes. Pois é, nós temos aí professores desejando a morte dos seus alunos, que são nossos filhos. Por isso que eu digo que o meu maior medo não é nem que eu possa vir a morrer. É que eu morra sem poder lutar contra esse sistema e deixar para a próxima geração, para os nossos filhos, uma tarefa que será uma missão impossível. É nossa responsabilidade. A volta das aulas é imperativa pela sanidade das crianças, e já há mais do que suficientes estudos mostrando que não há relação entre volta às aulas e propagação do vírus. Crianças, jovens, não são vetores de propagação. E já há dezenas de estudos que provam isso. Já nós já temos até casos de países que voltaram às aulas, e a taxa de propagação diminuiu após o retorno às aulas. Não há relação alguma entre o retorno às aulas e a propagação do vírus. O que esses professores querem, o que eles odeiam a nossa juventude, mas o que eles querem é receber sem trabalhar. E daí eles impõem uma espécie de máquina de destruição onde qualquer professor sinta medo de ir contra a narrativa dos sindicalistas. Até quando isso vai continuar? O próprio prefeito de Los Angeles, ao analisar o estudo onde ele percebeu que haviam suicidado mais jovens, mais vidas de jovens foram perdidas por suicídio do que pelo vírus, decidiu voltar às aulas. Eles querem destruir a nossa juventude e a nossa infância. Eles não têm o menor amor pelos nossos filhos, mas levantam a bandeira do amor o tempo inteiro. Escancaradamente. É isso, pessoal. Retorno às aulas é imediato. E agora, não só retornar às aulas, mas impedir que pessoas como essa Adriana Abreu, que esse é um ser perverso, possa ficar dentro de uma sala de aula com as nossas crianças. E te digo mais, existem milhares de Adriana Abreus pelo Brasil. Aqui é o Gustavo Gaira. Um grande abraço. Curta-se, inscreva-se, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho